Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de coração que você se sinta super bem-vindo ou super bem-vindo ao vídeo de hoje Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito pedido por vocês assim, já faz um tempão que vocês pedem e finalmente eu tô trazendo aqui pro canal A última pessoa que me pediu esse vídeo foi a Lili Lívia Santana Lili, um meu beijo enorme pra você, linda e hoje nós vamos falar sobre a regra dos 68 segundos, né? Pra que que existe essa regra? Como ela funciona? Do que que se trata exatamente? Então você pode ver que o vídeo de hoje tá bem interessante o assunto de hoje é muito interessante ele é muito importante também no momento de cocriar o que você deseja pra sua realidade Antes de começar mesmo eu vou pedir pra você já deixar seu gostei aí embaixo seu voto de confiança com likezinho é muito importante porque mostra pro YouTube que esse vídeo aqui é relevante que o conteúdo é interessante o YouTube mostra pra mais pessoas e assim você ajuda o canal a crescer Se você ainda não for inscrito já aproveita, se inscreve aí que eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender Tá bom? Agora sim, vamos ao assunto de hoje Vamos lá? Então gente, pra que que serve os 68 segundos, né? Esses 68 segundos basicamente se referem ao tempo mínimo necessário pra cocriação de qualquer coisa Mas como que funciona? Durante os primeiros 17 segundos você passa 17 segundos focado em um desejo aquilo começa a se movimentar começa a criar ali Depois dos 68 segundos o desejo realmente começa a ser processado vamos dizer assim porque quando a gente faz esse processo de visualização o que acontece? A gente não vê mas ao nosso redor cria um campo vibracional sabe? Imagina que é como se tivesse uma energia aqui ao redor e esse campo vibracional que é girado através do seu pensamento que vai ser levado, né? pra atrair mais coisas é como se você começasse a pensar você vai criando aí esse campo vibracional e é como se você também criasse ali um holograma imagina que você enquanto você tá mentalizando fazendo todo aquele processo tá visualizando tá sentindo tá criando aquela emoção você tá criando um holograma do que você deseja e aquele holograma que foi criado de início vai se materializar trazendo aquilo pra você certo? então esses 68 segundos são a regra dos 68 segundos se trata da regra mínima né? o do tempo mínimo pra criação dessa sua realidade dessa sua nova realidade eu vou ler aqui um trecho do livro Peça e Será Atendido da Estelle e do Jerry Hicks né? com os ensinamentos do Abraham Hicks tem o capítulo 19 em que eles falam você está a apenas 17 segundos dos 68 segundos de realização eu vou ler aqui um trechinho do livro pra que vocês entendam melhor através da linguagem deles do que eu tô falando vamos lá se você se concentrar durante 17 segundos em algo uma vibração correspondente ativada a medida que esse foco se torna mais forte a vibração mais clara a lei da atração trará pra você mais pensamentos que combinam com o primeiro nesse ponto a vibração não terá muito poder de atração mas se você mantiver seu foco durante mais algum tempo o poder de vibração se ampliará se conseguir ficar concentrado em qualquer pensamento durante 68 segundos a vibração será forte o suficiente para que sua manifestação tenha início então aqui eles falam sobre os 17 segundos iniciais então quando você começa a pensar em algo focar em algo durante os 17 segundos aquele processo aquela vibração aquele desejo começa na inicio a materialização vamos dizer assim começa a criar esse campo para materialização e 68 segundos é como se fosse o tempo mínimo é como se fosse não é o tempo mínimo de foco para que aquilo realmente se expanda muitas pessoas tem muitos sonhos muitos sonhos começam a pensar sobre várias coisas que gostariam de realizar porém o que que acontece essas pessoas elas tem muitos sonhos elas não passam mais do que poucos segundos pensando em cada sonho elas estão num sonho e daqui a pouco elas mudam o foco aí elas começam sabe elas não elas não dedicam o tempo necessário para que aquilo realmente comece a se materializar então ela acaba não concretizando nada né para a realidade dela um cuidado que você deve ter é em relação a pensamentos nocivos sabendo agora que você tem 68 segundos né para você cocriar a sua realidade pensa naqueles momentos em que aconteceu alguma coisa em que você não gostou ou algum probleminha que aconteceu na sua vida um desafio né aí e que você saiu contando para todo mundo por exemplo uma traição aconteceu uma traição pode ser como uma amizade fulana fez alguma coisa que você se sentiu super traído aí o que que acontece você começa a falar com um falar com outro aí você vai numa roda de amigos e fala da fulana aí você faz pensa que esse tempo em que você está focando naquilo é muito maior do que os 68 segundos ou seja você já está criando ali um campo vibracional e você está jogando para o universo e atraindo mais aquilo para a sua vida né para a sua realidade você for acaso apareceu uma manchinha e você começou a pensar muito naquilo você fica pensando você ainda nem foi no médico ainda nem pôs ideia às vezes você for ver aquilo ali é só uma manchinha de sol que apareceu e some logo mas aí você começa a matutar a ficar pensando naquilo provavelmente você vai passar os 68 segundos fácil você vai ficar lá ai mas o que será aí você procura no Google aí você não sei o que aí você comenta com o outro você está criando aquilo para você entende você está atraindo mais aquilo para você então muito cuidado com o que você foca né se você foca muito no negativo você vai atrair mais aquilo eu não estou dizendo gente desse exemplo por exemplo do doente que você não tem que procurar um médico vai no médico resolve isso você vai no médico você vai fazer o tratamento ou não às vezes não é nada o médico vai olhar e vai falar não isso aqui é uma manchinha de sol ou uma pintinha que saiu que não tem nada a ver e aí a questão ali é se você fica muito tempo remoendo aquilo sem saber efetivamente o que é e aí você acaba traindo então não sofra com antecedência vá resolva né veja exatamente do que se trata e aí você vai poder tomar as medidas necessárias para que aquilo se realize para que aquilo né volte ao normal não sei você vai identificar exatamente o que se trata tá bom eu espero que eu tenha aí respondido né a pergunta das pessoas que que não sabiam de que se tratava a regra dos 68 segundos sempre que você for fazer desafios desafios né PNL desafio né problema desafio e é isso né eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui me siga nas redes sociais especialmente Facebook e Instagram eu tô sempre por lá também aí a gente pode ter aí um contato para que né do YouTube também se inscreva aí cadastre o seu e-mail no link que eu vou deixar embaixo entre para a minha lista VIP além de receber conteúdos exclusivos sobre lei da atração você vai ser avisado em primeira mão sempre de sair vídeo novo você vai receber conteúdos exclusivos né sobre lei da atração e autoconhecimento e também eu vou te enviar aí o nosso ebook com 7 razões que podem fazer a lei da atração falhar para você se você tá tentando aí bloquear a realidade dos seus sonhos mas não consegue pode ser uma dessas razões que eu coloquei no ebook tá bom então descadestra aí embaixo que você vai receber o ebook gratuitamente no seu e-mail se inscreva também se você não tiver se inscrito ative o sininho também porque o YouTube nem sempre avisa né que você que saiu um vídeo novo se você não tiver clicado no sininho também deixe o seu gostei se você não tiver deixado e é isso um super hiper ultra mega beijo e tchau tchau e aí Se inscreva no canal.